Em Evidência com Emílio Pagani. Apoio Cultural Madeireira Visiac, onde você encontra tudo para sua construção, com os menores preços e os produtos de qualidade. Faça uma visita. Programa Em Evidência marcou presença no Rincão Rodeio Show 2024, evento maravilhoso da Prefeitura de Rincão, das áreas Produções e Eventos. Adivinha quem marcou presença no evento? O vovô Anésio, o vovô mais famoso do Brasil, seu neto Caio, nos receberam para uma entrevista exclusiva, um bate-papo. É claro, você vai conferir comigo agora. Você vai dar uma entrevista para ele agora. Você vai dar uma entrevista para ele agora. Programa Em Evidência aqui com o vovô Anésio. O vovô Anésio que virou celebridade depois que apareceu no programa da Eliana. Eu queria que ele contasse um pouquinho como que foi a participação dele no programa da Eliana. O que mudou na vida dele? O que mudou na vida do senhor depois que o senhor participou do programa da Eliana? No programa da Eliane? Eu te vi lá. O que o senhor gostou? Mudou a vida do senhor? Tudo bem, ó. Ó, jóia. O senhor ficou famoso depois? Não, antes eu já era famoso. Ficou mais. Que até sabe o que ela falou para mim? Ela falou assim, escuta, o senhor anda falando que o senhor está com mais fama do que meu pai? Eu falei, eu não. É os outros que estão falando. Porque o seu pai é só no Brasil. E eu é no mundo inteiro. Que legal. Rincão. Hoje, quando fala de rincão, todo mundo fala do senhor. Então, como é o seu vovô mais famoso do Brasil? Mais famoso. Porque o senhor recebe muito carinho das pessoas? Agora eu fico bobo de alguma coisa que acontece. Vamos supor, nenhum padre aqui no Brasil tem uma benção do Papa. E eu tenho. Que chique, hein? Tem. Mas é para qualquer um, né? Para qualquer um. Chego lá, vai na minha casa e eu mostro para qualquer pessoa. A benção do Papa. Eu queria para a gente quase terminar aqui. Eu tirei ele do rodeio ali do camarote. Eu queria que o senhor falasse qual é a importância da família na vida do senhor. Qual é a importância da família na vida do senhor? O nome da minha família é Fiore. Fiore. O meu nome é Anésio Fiore. Mas agora na população é vovô Anésio. É, agora o senhor virou avô de todo mundo, né? Então como que é receber esse carinho de todo mundo? Hoje todo mundo considera o senhor o avô dele. Então. E tem outra também. Como é que chama aquela doença? Depressão. Depressão. Ó. Na minha casa, depois que eu parei de trabalhar e tudo, vem visita que você nem calcula na minha casa. E se você soubesse a quantia de pessoas... Me falaram que é um monte. Que vem lá chorando. Sim. De alegria. Conheceu o senhor. Porque estava com depressão e sarou de ouvir os nossos vídeos. É. Não, mas é por isso que eu quis entrevistar o senhor. Eu vi que o senhor é muito querido. Porque o senhor recebe muita gente mesmo. Hã? Muita gente vai atrás do senhor porque gosta do senhor. É por isso. É. Ó. A gente gosta só de coisa bem feita. Certo. E nossos vídeos, qualquer criança pode assistir sem um probleminha de nada. Eu queria agradecer ao senhor. Dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com o senhor. E que o senhor fique à vontade para mandar um abraço para todos os fãs. Até quando eu vim aqui, a Índia Segurança, que está na festa, ela falou Meu sonho é conhecer o vovô Anésio. Eu falei, eu vou ver se ela depois consegue vir aqui. Então manda um beijo para todo mundo que está assistindo o senhor. Ó. A gente sabendo viver, você faz coisas que ninguém acredita. Agora, se a pessoa não souber viver, então... Então não tem sentido a vida, né? Que nem esse meu neto aqui, nos nossos vídeos, ele começou com uma brincadeira comigo. Que eu, ó. Aí, então, todo mundo acha que eu, ó. Bebe. Na realidade, quem bebe é ele, né? Mostra o neto dele. Quem bebe é ele. Às vezes eu tenho que acompanhar o vovô Anésio. Queria agradecer ao senhor. Obrigado. Que Deus conserve o senhor. Manda um beijo para a Índia Segurança, ó lá. Eu agradeço. Eu agradeço. Obrigado. Porque a gente se vê que você é uma pessoa de educação. Ah, obrigado. 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 Aí, esse foi o vovô Anésio, direto de rincão, para o mundo inteiro, em evidência comigo. Obrigado. O vovô Anésio e o Caio, que é o neto do vovô Anésio. Cara, como que é ver o teu vô, graça de Deus, aqui, todo sorridente, simpático, famoso no Brasil inteiro? Olá, Emílio. Olá, pessoal do programa Evidência. Prazer estar aqui com vocês. Emílio, é uma satisfação muito grande poder proporcionar para o vovô Anésio dias e dias e dias felizes aqui na Terra. E assim, ele também me proporciona muita felicidade. É uma troca muito especial. Vocês imaginavam que gravar os vídeos, participar do programa da Eliana, fosse dar essa repercussão tão grande? Porque, por exemplo, eu estou com uma segurança ali embaixo. Quando eu falei que eu ia gravar, ela falou, eu não posso subir lá. Ela falou, mas meu sonho é conhecer o vovô Anésio, que eu sigo ele. Aí, de assegurança. Então, você imaginou o carinho que as pessoas têm? Todo mundo quer chegar perto dele. Emílio, assim como ele estava falando para vocês aqui do programa Evidência, tem muitas pessoas que chegam chorando na nossa casa com depressão. e falando que o vovô Anésio curou ele da depressão. Então, isso é muito legal. É muito bom a gente ter esse respaldo de outras pessoas chegar na nossa casa agradecendo o que o vovô Anésio mudou na vida delas. Não tem preço. Quem quer falar? Ó. Ó. Duro. Pedreiro. Ah, é? Eu era um... Tinha bom nome, mas nome bom mesmo. E eu era um dos melhores pedreiros. Que orgulho, né? Tanto em Araraquara, como aqui em Rincão, todos esses lugares que eu tive. E eu era pedreiro bom, mas bom mesmo. E coisas que eu sou também, tenho duas profissões. Tinha, né? Agora é. Agora o senhor é famoso na internet. Então, eu sou músico profissional. Pô, que legal. E falaram que o senhor não bebe, que é só o neto, mas é aqui, ó. Ah, cervejinha. Que nem eu... Agora, finalmente, eu passei pra tocar saxofone. Olha. Mas é uma coisa muito linda. E eu tocava na nossa bandinha e na orquestra. E a gente tocava, todos os sábados, tocava baile, sabe? Que legal. Então, a gente pegou uma fama também, muito boa também. E aonde que ajudava também a gente, né? Ajudava. Mas você não tinha tempo pra nada. Sim, que ele tem pra só trabalhar. É. Eu tinha que trabalhar de pedreiro. Chegava de casa, eu tinha que tomar um banho rápido e começar a dar uma estudada na música, pegar o instrumento, pra soprar um pouco. Porque de noite eu tinha um ensaio. Enxaio, porque quando era no sábado, tinha baile pra tocar. E quando não era baile, é outra coisa. No domingo, feriado, tudo, eu tava tocando. Que legal. Queria agradecer, dizer que o senhor, a gente percebe que o senhor sempre foi batalhador, né? Sempre trabalhou bastante, duro. Graças a Deus. Por isso que também é um... Deus ajudou, me ajudou bastante. E a família tem orgulho do senhor por isso. Era uma simpatia. Fiquei muito feliz, tá? Queria muito conhecer o senhor também. Tudo de bom pro senhor. Que Deus dê muita saúde. Queria te agradecer também, tá? Que Deus conserve teu avô e você, a família toda, assim. Obrigado. E é bonita essa relação de vocês aí, que Deus conserve. Emílio, muito obrigado pelo convite de dar uma entrevista aqui pro programa que abrange toda a nossa região e o mundo todo, sintonizado aqui no programa Evidência. Convido você uma hora pra ir lá na casa do vovô Anésio, pra fazer uma matéria até mais profunda da vida dele. Os vídeos quem faz, é eu e ele. É a dupla. Obrigado, Emílio. Eu que agradeço. É a champa e o balaio.